Olha que legal esse cordão bicolor pra você usar as suas sobras e enfeitar o seu Natal. Ele é super fácil de fazer e você consegue fazer muitas decorações lindas para o seu Natal, inclusive embrulhar os seus presentes. Vamos lá? A aula é rapidinha! Eu pego meus fios, já as duas cores, passo por cima da agulha, dou uma volta assim e vou arrematar com qualquer uma das cores. No caso, vai ser o verde. Não tem problema se esse início aqui não ficar bonito, no final a gente vai desmanchar pra fazer o acabamento. Estou com a alça verde, passo o verde por cima da agulha, pego o fio vermelho por trás aqui, ó, e arremato os dois verdes. Aí, eu passo o vermelho por cima da agulha, pego o verde por trás, assim, e arremato os dois vermelhos. Passo o verde por cima da agulha, que é a cor que já está, passo o vermelho para trás e arremato os dois. Passo o vermelho por cima da agulha, o verde vai para trás e arremato com o verde. É só isso, até o final. O tamanho que eu quiser, é bem fácil de fazer, é gostoso, tem mil utilidades agora para o Natal, para enfeitar a mesa, para enfeitar presentes, para fazer tiara, para fazer guirlanda, para fazer o que quiser, para enfeitar a árvore e ficar lindo. E a gente pode usar as sobrinhas que a gente tem em casa, assim, ó, até o final. E quando eu chegar no final, eu vou fazer um nó para dar acabamento. Eu posso, no final, pendurar um tácel, fazer um pompom, o que eu quiser. Caso eu queira enfeitar mais, não deixar só aqui, ó. E vai ficando assim, legal, né? Cheguei no final do meu trabalho, no tamanho que eu quero fazer, aí eu puxo aqui o meu fio, corto. E puxo o outro, mesma coisa, ó. Puxo aqui. E corto. E aí, eu posso ou amarrar alguma coisa que eu queira amarrar, uma bolinha de Natal, o que eu quiser aqui na ponta, ou então, eu só pego e dou um nozinho assim, ó, pra dar acabamento aqui no final. Assim, assim, desse jeito. E aqui, esses dois também, ó, posso dar um nozinho aqui, pra não desmanchar. Assim. E corto. E lá... No início, ó, puxo o nozinho bem pra ponta, pra ele ficar assim, dando acabamento. E aqui, o início, ele fica diferente. Então, o que que eu faço? Eu desmancho. Isso aqui eu faço em vários trabalhos, que o início não fica tão bom. A gente só pega e desmancha, pra poder fazer o acabamento exatamente igual foi feito, ó. Aqui. Do outro lado. Agora, já tá igual, ó. Tá vendo? Lá, pux lá. Mesma coisa, posso pendurar uma bolinha de Natal, pendurar um enfeite aqui, ó, que bonitinho que fica. E mesma coisa, se eu quiser, só dou um nozinho aqui, ou então, pego e faço um nozinho maior, pra ficar de acabamento, assim, ó. Desse jeito. Tá? E daí, eu aperto o nó e tá feito o meu acabamento. Olha que legal que ficou o nosso cordão de crochê. Você pode ter muitas ideias para o seu Natal, pra usar esse cordão. Me conta aqui embaixo o que você achou dessa aula. E eu agradeço muito, se você puder compartilhar essa aula em um grupo de crochê. Assim mais gente aprende a fazer, eu fico animada e gravo mais aulas para você. Eu mando daqui um abraço bem apertado e bem carinhoso. Tchau e até a próxima!